solicita aos seus deputados que façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita a sua subscrição. Nesta reunião, se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão e aprovar as ênfases para as reuniões do Assembleia Fiscaliza e Prestação de Contas do Governo do 2º semestre de 2023. Passa-se... Já vai, não é? Passa-se a 3ª fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Vou passar a presidência para o deputado Bim para que ele possa fazer a leitura do requerimento de nossa autoria. Requerimento de comissão nº 4.493, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer nos termos do artigo 103, 3º C do Regimento Interno que seja formulado o voto de congratulação com a Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, após oito anos completados no dia 28 de setembro de 2023, marcados por relevantes serviços prestados para o desenvolvimento da geração distribuída, GD, de energia solar fotovoltaica no Brasil e, em especial, Minas Gerais. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao Guilherme Crispim, presidente executivo da ABGD, em guilherme.abgd.com.br, sala de comissões, 2 de outubro de 2023, assina Gil Pereira, nosso presidente. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários que manifestam, fica aprovado o requerimento 4.493 e devolvo a presidência ao Gil Pereira. Obrigado, deputado Bin. Requerimento 4.678, barra 2023. Os deputados e deputadas que subscrevem e requerem, vocês, nos termos do artigo 103, 3, alineado ao regimento interno, seja que a minha da ACMIG, em Belo Horizonte, pedindo providências para garantir, de forma imediata e estável, o fornecimento de energia necessário para o município de João Pinheiro, que enfrenta grave situação de falta de energia e de baixa tensão, prejudicando os moradores e produtores. Deputada Lúdia Falcão, Bin, da Ambulância, deputado Busco, deputado Gil Pereira. Requerimento do deputado Ricardo Campos, o deputado que subscreve e requer a vossa alesa nos termos do artigo 103, 3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhado ao DR, em Belo Horizonte, e a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para a instalação imediata de iluminação pública na ponte que liga os municípios de Pé-de-Maria da Cruz, em Januário, sobre o Rio São Francisco. Deputado, outro requerimento, 4.824, barato 2023, deputado que subscreve e requer a vossa alesa no artigo 103, 3, liná, regimento interno que seja encaminhada a COPASA, pedido de providência para a criação de um comitê gestor para acompanhamento e implantação do programa Universaliza Minas, com participação da Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, da Agência Reguladora de Serviços, Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, e a SAI, bem como membros da Comissão de Minas e Energia. Outro requerimento, deputado Ricardo Campos, os deputados que subscrevem e requerem no artigo 103, 3, liná, regimento interno que seja encaminhada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, de Minas Gerais, a SAI, pedido de providência que fiscalize a atuação da COPASA na implantação das obras do programa Universaliza Minas, para que sejam feitas dentro do prazo e forma efetiva, de forma a contribuir para o cumprimento das metas de universalização previstas no novo marco legal de saneamento até 2033. Requerimento 4.826, barra 2003, requerimento do deputado Ricardo Campos, nos termos do artigo 233, 2, do regime interno, seja encaminhado o diretor-presidente da COPASA, pedindo informações substanciada no programa de implantação das obras previstas do programa Universaliza Minas, para cada uma das localidades rurais e distritos contemplados do referido programa. Outro requerimento do deputado Ricardo, 4.827, requer, nos termos do artigo 233, da linha A, regimento interno, que seja encaminhada a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário de Minas Gerais, a SAI, embalando pedido de providência para que fiscalize a atuação da COPASA no efetivo cumprimento dos contratos e programas assinados com os municípios mineiros em que a empresa é concessionária no serviço de abastecimento e esgotamento sanitário. Em discussão, em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Assembleia Fiscaliza informa que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfases para o Assembleia Fiscaliza a prestação de contas do Governo do Estado no segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de novembro de 2023. Comunico que foram selecionadas as seguintes ênfases a serem encaminhadas ao Executivo. O tema. Andamento da implantação de empreendimento para a exploração do lítio no Vale de Quichonha em sinergia com o desenvolvimento sustentável da região, apontando-se esta realizada avaliação ambiental estratégica, AAAE, ou o Zonamento Ecológico Econômico, ZEE, de área geográfica afetada com os dados para subsidiar de forma eficaz e sustentável as decisões da iniciativa privada. É em discussão, é em votação, o requerimento dos deputados que aprovam e as reuniões que nos encontram aprovado. Agradeço ao deputado Bosco, ao deputado Bim, por mais essa audiência da Assembleia fiscaliza. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ATAE e encerra os trabalhos. Muito obrigado também à assessoria dessa casa, sempre competente. Dostate a finalidade da Assembleia fiscal na dimensão, vou